Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Trinta e cinco por cento de compatibilidade você não passa de um covarde ela é uma bruxa vai para o inferno essas perguntas e respostas não basta para provar compatibilidade É uma bobagem. Psicólogos ao redor do mundo todo usam esse método. Tá bom. Estão todos errados.